Fala galera beleza estamos retornando aqui de onde a gente parou adquirimos esse poder da pedra agora né e a gente vai seguir agora é para tentar não tentar não é nosso próximo pecado aqui nosso próximo pecado agora eu não sei o nome não me lembro mas aquele bicho que a gente enfrentou vamos ter que matar ele agora se não me engano ele é um dos pecados vamos ter que sair daqui agora né agora a gente tem poder novo pulou perto lá tem que segurar e aí você acorda de rodar em cima dessas pedras prático, rápido, bem tranquilo vamos por algum motivo ela não vai acho que se eu vim pelo lugar errado cara não, ah é aqui dentro só procura aqui para ver se não tem nenhum item né se você realmente quer ver como eu tenho abençoado, questione minha resolução de novo não vou então ir embora vamos fora do navio se eu posso usar esse poder pra mostrar como funciona Houve uma mudança. É natural, eu acho, depois de tudo que você está expostando aqui. O que você quer dizer? Preciso te lembrar, não há nada absoluto bom, nem há nada absoluto mal no universo. São conceitos humanos. O Conselho do Charred é consciente disso. É a mesma razão por sua existência continuada. O que você blabbera, o que você está tentando dizer? O Conselho e o inferno não são absolutos também. Seen com a propriedade perspectiva, eles são apenas duas forças opostas, que se torne para ganhar poder sobre essa malha bola de fogo. É o caminho de todas as coisas. Precisamente. Mas por que eles estariam tão focados sobre essa roca e a sua bactéria, quando há um todo o cosmos para explorar e conquistar? Xarope! Essa vigia aí, ela dá muito... Falpite, né? Você percebe a... A Fury meio irritada com ela. Deixa eu ver onde eu estou, galera. Nem sei onde eu estou, aqui. A Fury meio irritada com ela. Sim, por que eles estão ocupados com esse conflito miserável, o maior universo tem uma chance de ficar pura. Isso é um método curioso para procurar balance, especialmente por ser tão poderoso. Sim, e não tem a chance. Então, eu vou dizer, se você tiver uma dúvida, vai para a vida. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 Fale-en-a-riste, watcher. A gente vai subir ali, ó. Aqui, a gente esqueci disso aqui. Aqui mesmo. Vou caminhar até... do outro lado. Aqui, a gente vai subir ali. 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 E aí... Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Acho que na verdade a gente ainda não enfrenta ele. Tchau. Tchau. Não, é ele mesmo que a gente vai enfrentar, eu acho. Deixa eu filmar aqui. Tchau. 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 ai galera esse pedaço é muito difícil talvez eu vou te desfazer e deixe você ver que seu sangue caçasse em frente de você tenta o seu melhor, você flutuosa isso não é certo, garoto você acha que eu vou ser um desfazido? o mais fácil de tudo mas eu não sou uma fã você sabe que eu tento eu estou desfazando mas eu estou desfazido vamos pegar esse bichão ai olha o cavalo dela nossa mano, agora o bicho pega não 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caiu, caiu, caiu. Deu trabalho. Agora é mais uma etapa, galera. Aqui é o seguinte, galera. Fique atento que ele vai tentar bater. Sempre atento às pancadas dele. Vai tentar puxar a gente. Olha lá. Não dá pra bater. Por cento essa. Agora eu acho que ele vai ter que puxar. Errou bonitão. Errou bonitão. Aqui é a mesma coisa. Tenta bater com esse tentáculo aí. Acertou, hein? Cuidado com essa bocada aqui. E aí, né? E aí, né? Aqui tenta puxar. E aí, né? 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 E aí, ó Drissimo. Opa, aí não, né? E aí, ó. E aí E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí... não é muita coisa dele não, então a gente vai lá, aperta o B aqui galera, e aí o resto ela resolve tipo, tipo, craters né tá mal ela opa, levou a gente de novo não é? mais um poder galera Por que? A questão do meu game. Eu questiono seus motivos. Por que o Senhor Apolo continua a reconhecer um dos quatro corpos? Por um objetivo trabalhado? A permanecer em você. Em tempo, talvez não encontrei a verdade. Mas você vai encontrar um surpresa. E no meio tempo, tem mais toys para eu jogar com? Corpos em nosso próximo encontro. Você pode me ajudar, então você me atrasa? Você pode me ajudar. Amém. Amém. Amém.